Olha ele vindo, olha ele vindo ali, olha ele vindo ali ó Galera, para tudo! A nova temporada do COD Warzone MW lançou ontem, a Season 6 E essa atualização, mano, veio recheada de coisas legais que vocês estarão vendo no vídeo de hoje Tem segredos, easter eggs, mistérios que eu ainda não consegui solucionar E muitas outras coisas que eu também ainda não consegui gravar As coisas que vocês verão hoje, eu tive a ajuda de duas pessoas especiais, dois inscritos aqui do canal O Istofeli e o Aqua, eu não sei o nome verdadeiro do Aqua, mas vamos chamar de Aqua mesmo Então muito obrigado aos dois, e se você tem algo novo, algo bacana que eu possa estar usando aqui em um futuro vídeo Entre em contato pelas redes sociais, mano, bora jogar junto e gravar coisas bacanas para o canal Então ó, se você é um inscrito novato, está conhecendo o nosso canal hoje, não perca tempo Se inscreve aí, mano, se inscreva que é rapidão, se inscreva aí que é rapidão, beleza? E pra você que já é um inscrito veterano, like aí no início do vídeo Sem mais, bora ver essas coisas misteriosas que estão assombrando o COD Warzone Vamos começar com o TED Zumbi, um urso gigante que você pode liberar no mapa da estação Para você ver esse easter egg aqui, primeiramente vá até o modo multiplayer do jogo e entre no mapa da estação Diante dessa casa amarela que você está vendo aí, siga os passos do jeito que você vai ver no vídeo Para poder ativar esse easter egg incrível Nessa casa, atirando em pontos específicos, você vai obter números Serão no total 5 números que você vai liberar até formar um código secreto Como vocês puderam ver, você precisará atirar várias vezes nesses locais específicos Até quebrar ali um detalhe da casa, onde está escondido um número Como eu disse, serão no total 5 números e um painel, que estará escondido também da mesma forma Uma vez que você conseguir desvendar quais são esses 5 números, basta fazer uma parada bem simples Vá até o primeiro, você tem que começar da esquerda para a direita, tá ligado? E decore a sequência de números No meu caso, a sequência ficou assim 4, 6, 7, 1, 3 No momento em que você obteve todos os números, basta agora seguir até o painel E digitalizar usando a sua arma, tá ligado? Atire em todos os números na sequência correta E você não irá acreditar no que vai aparecer no meio do mapa Sim galera, um gigantesco urso de pelúcia soltando sons aterrorizantes E por falar em sons estranhos, eu vou mostrar para vocês agora uma parada bem sinistra É algo macabro que até agora eu não consegui solucionar ou ler nada a respeito E caso alguém tenha alguma informação, mano, entre em contato pelas redes sociais E me dê um help aí porque, mano, eu tô boiando Tudo começa quando um inscrito do canal acaba aqui por acaso, passando nesse local E escutando sons estranhos, tá ligado? Ele meio que fica até sem entender nada, meio que assustado E foi aí que ele viu que não era algo normal, tá ligado? Sons de crianças assim no meio do nada É como se fosse vozes de crianças mortas ou algo do tipo E é claro que assim que o Stoffele me mandou esse vídeo Eu tive que ir lá no local para conferir Para saber se realmente essas vozes do além existiam E galera, para minha surpresa Assim que eu cheguei lá, me deparei com isso aqui, ó Vou tirar o helicóptero aqui para não lançar a garota Eu, filho Nessa moita aí, pô, pode ir Sim, galera, é real Elas existem Você pode aí conferir na sua casa Abra seu jogo e vá até esse local Só não faça isso 3 da madrugada É melhor Agora, galera, o que me intriga aqui é o porquê Colocaram essas vozes de crianças, né? Aparentemente fantasmas de criança aqui no jogo Eu creio que há sim, né? Um desfecho por trás dessas vozes Deve ter alguma explicação Mas até agora, nada Eu não achei nada que relacionasse essas vozes aí A algum outro tipo de coisa Mas não deixa de ser algo bem assustador Imagina você jogando esse game sozinho de madrugada Quando de repente, escuta esses sons Outra coisa bem estranha e misteriosa Fica bem aqui nessa localização E eu resolvi gravar e mostrar aqui pra vocês Galera, é o seguinte Assim que você estiver sobrevoando esse local Basta que você abra o seu paraquedas E fique um tempo com ele aberto Em cima ali, o que eu acredito que seja Um rio congelado Agora, basta que você fique olhando ali pro gelo Por alguns segundos Preste muita atenção Que você verá uma sombra muito estranha Passando por debaixo do gelo E caso você esteja com dificuldade De ver, né Essa parada estranha Que passa embaixo do gelo Eu gravei em outra posição E eu acho que daqui vai ser melhor Pra vocês enxergarem Olha ele vindo, olha ele vindo ali Olha ele vindo ali, olha ele vindo ali, ó Ali, ó Agora, o que será que é Essa sombra estranha Passando embaixo do gelo? Eu vi algumas pessoas Dizendo que era um submarino Mas eu não acredito nisso Até porque Se você ali ficar parado um tempo Você verá várias sombras Passando ali embaixo Com vários tamanhos diferentes Agora, que bicho será esse aí embaixo? Talvez nunca saberemos Será que assim como em Battlefield Teremos um Megalodon aqui no COD? É galera Coisas estranhas estão acontecendo no Warzone O jogo está trazendo muita coisa macabra Quem aí não lembra do último vídeo De easter eggs macabros Que eu fiz há pouco tempo Onde aqui no jogo É possível estar vendo um ritual satânico Tenso, né não? Como eu disse Tem várias outras coisas legais Que eu pretendo trazer ainda essa semana Mano, e você aí? Já fez sua parte? Já deixou o like? Se você curtiu, mano Deixa o like É muito importante Fique com Deus Que é a base de tudo E até amanhã Tchau, tchau, tchau